Foi desse jeito, no lombo de um burro, que este peão de boiadeiro de 38 anos foi de Machado, sul de Minas, a Barretos, interior de São Paulo. Uma aventura de quase 500 quilômetros. Isso foi em 1999. Depois disso, a esposa dele, Ivanise, passou a acompanhá-lo nas diversas cavalgadas. Cada mês, um lugar diferente. Este ano, o casal já fez outra aventura. Eles saíram de Labras e foram até Brasília, no lombo de Dois Burros. Uma viagem de mais ou menos mil quilômetros em 49 dias. Eles levaram apenas 100 reais em dinheiro, dois cobertores, uma barraca e poucas roupas. Passaram muitas dificuldades no caminho, mas conseguiram chegar até lá. Por que essa aventura, e principalmente no lombo de Dois Burros? Uma forma que a gente achava melhor para conhecer Minas Gerais, quando a gente teve o prazer de atravessar Minas Gerais, conhecer o Distrito Federal. Então, nós achamos que se fosse burro daquele lado, ele ia ser bem recebido, né? E conhecer o presidente da república. E aconteceu tudo normal. O que nós pensamos, deu certo. Para a aventura até o Planalto Central, eles escolheram os burros, porque são animais bem mais resistentes que os cavalos para longas distâncias. Viajaram, em média, 30 quilômetros por dia. Eram seis dias de caminhada por um de descanso. Nesta viagem até Brasília, os animais gastaram três pares de ferradura. Josmar, como que vocês fizeram para cuidar dos animais durante esta viagem? Tivemos que ferrar novamente em Luz, depois nos ferramos em Passos de Minas, depois ferramos em Unaí. Vocês encontraram aí ferradura com facilidade pelo caminho? Não, foi muito difícil. O mais difícil foi encontrar as ferraduras e os cravos. O animal não aguenta andar mais de 100 quilômetros ferrado. Então, a média de um animal andar desferrado e pesado, né? A média de uns 100 quilômetros ele estupeia. Então, sempre nós trocavamos as ferraduras. Acabava, nós punhamos em outro par até chegar lá. As localidades por onde passaram ficaram anotadas em um pequeno papel. Tudo isso para não esquecer de nada. A esposa, claro, sempre do lado. Aqui eu anotei as pessoas que nos recebeu para o caminho. E as cidades, as fazendas, por onde a gente passou. Está tudo anotado aqui. Aqui tem 34 pousados, né? Anotados. Agora o casal pretende fazer uma outra viagem. Desta vez, bem mais longa. Eles querem ir de Brasília até Las Vegas, nos Estados Unidos. Aproximadamente 16 mil quilômetros. Josmar, como é que você pretende chegar a Las Vegas no longo dos burros? O coração do homem faz pano, a resposta vem de Deus, né? Se for da vontade dele, um dia nós chegamos lá. Até hoje, quem me ajudou foi Deus. O patrocinador meu foi Deus. Agora, de Brasília para frente, eu vou esperar. Ver se eu consigo um patrocínio para mim seguir a viagem. Não vai ser fácil, não, né? Mas se eu cheguei até em Brasília já, agora... Tem que ter coragem. Tem que ter. Disposição e coragem, o casal já...